O escritor que será tratado neste vídeo não é, e talvez nunca tenha sido, um autor popular na seara da literatura brasileira. Todavia, sua obra vem merecendo, ao longo das últimas décadas, uma atenção especial e profícua no campo dos estudos, da teoria e da crítica literária, desenvolvidos no interior de nossas faculdades de letras Brasil afora. Portanto, no mundo da academia, desfrutou e continua a desfrutar de um considerável prestígio. A ilustrada ao fato, nos dias de hoje, foi a realização, neste mês de agosto, entre os dias 20 e 22, do oitavo colóquio Osman Lins, com o título Osman Lins, A Vivacidade de Seu Legado, realizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros, IEB-USP. Sim, eu disse o oitavo colóquio, o que nos demonstra a perenidade e a relevância de sua obra, sendo que, alguns dos motivos para tanto, tentaremos anunciar a seguir. Ainda no interior do mundo acadêmico, é possível nos depararmos com uma produção de teses, de doutorado e dissertações de mestrado, que alcançam dezenas de trabalhos. Osman Lins foi um escritor brasileiro, nascido em 5 de julho de 1924, na cidade de Vitória, de Santo Antão, em Pernambuco. Ele é amplamente reconhecido por sua contribuição à literatura brasileira, destacando-se como um dos principais expoentes da prosa moderna de nosso país. Lins cresceu em um ambiente modesto e começou a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. Sua formação acadêmica inclui o curso de Ciências Contábeis, na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou em 1946. Embora tenha trabalhado como contador e professor, sua verdadeira paixão era a literatura, e ele começou a dedicar-se à escrita ainda jovem. Seu primeiro romance, O Visitante, foi publicado em 1955. Recebeu boa aceitação da crítica. No entanto, foi com o romance A Valovara, de 1973, que Osman Lins alcançou uma maior notoriedade. Considerado uma obra-prima da literatura brasileira, A Valovara é conhecido por sua estrutura narrativa inovadora e complexa, que mistura diferentes tempos e espaços, explorando temas como o amor, a morte e a busca pelo sentido da vida. Outra obra significativa de Osman Lins é 9 e novena, de 1966, uma coletânea de contos que reforça sua habilidade em explorar a linguagem e as formas narrativas. Os contos são conhecidos por seu caráter experimental e pela busca de uma prosa mais densa e poética, influenciada por suas leituras de autores modernistas e pela literatura europeia. Lins também se dedicou no ensaio literário, com trabalhos como Lima Barreto e o Espaço Romanesco, de 1976, onde analisa a obra do escritor carioca Lima Barreto. Além disso, escreveu peças de teatro e roteiros para cinema e televisão. A escrita de Osman Lins é marcada por uma profunda reflexão sobre a condição humana e a natureza da realidade. Ele frequentemente explora temas como a opressão, a liberdade e a luta do indivíduo contra as forças que tentam moldar ou controlar sua identidade. Osman Lins faleceu em 8 de julho de 1978, aos 54 anos de idade, em São Paulo. Apesar de sua morte prematura, seu legado literário continua a influenciar gerações de escritores e estudiosos. Suas obras permanecem como um testemunho da riqueza e da complexidade da literatura brasileira, sendo estudadas e celebradas até hoje. Lins foi casado com a escritora Julieta de Godó e Ladeira, que também teve uma influência significativa em sua obra. A dedicação de Lins à literatura e sua busca por novas formas de expressão o colocam entre os grandes nomes da literatura brasileira do século XX. Osman Lins foi um escritor profundamente influenciado por várias correntes literárias e por autores de diferentes tradições, brasileiros e estrangeiros. Alguns dos escritores que foram fundamentais para sua formação literária incluem James Joyce. Joyce, particularmente através de sua obra Ulysses e Finax-Weig, foi uma das influências mais importantes para Lins, especialmente na exploração de estruturas narrativas complexas e experimentais, a utilização de técnicas como o fluxo de consciência, a fragmentação narrativa e a intertextualidade por Joyce ressoam na obra de Lins, que também buscou inovar e expandir os limites da forma literária. Outra influência que podemos detectar em sua obra foi de Franz Kafka. Kafka é evidente na obra de Lins, especialmente na forma como ambos exploram temas como a opressão, a burocracia e a alienação. Kafka, com sua abordagem do absurdo e sua capacidade de captar a sensação de impotência diante de forças incompreensíveis, teve um impacto profundo em Lins, que frequentemente aborda temas de controle e resistência em suas próprias obras. Dentre os brasileiros, Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, foi um dos grandes inovadores da linguagem e da narrativa na literatura brasileira, como todos sabemos. Foi igualmente uma influência significativa para Lins. A exploração de regionalismos, a complexidade linguística e a busca de uma prosa poética em Grande Sertão Veredas ressoam em Lins, que também se dedicou a explorar as possibilidades da língua portuguesa de maneira inovadora. Outra grande influência na obra de Lins foi a sua amiga Clarice Lispector, com sua exploração da interioridade e do mistério da existência humana, especialmente a sua abordagem da subjetividade e a busca por uma linguagem que pudesse captar a essência dos sentimentos e das experiências humanas. Ambos os autores compartilham uma preocupação com o indizível e com as profundezas do inconsciente. Um autor sul-americano importantíssimo para a obra de Lins, que certamente foi por ele lido com muito cuidado, é o argentino Jorge Luiz Borges. Borges, com sua paixão por labirintos, espelhos e a interseção entre a ficção e a realidade, foi uma influência relevante para Lins. A forma como o Borges joga com as convenções literárias e desafia as noções tradicionais de narrativa e tempo pode ser vista refletida na complexidade estrutural de obras de Osman Lins, como Avalovara. Uma outra influência importante na obra de Lins é aquela que veio do escritor francês Marcel Proust, especialmente da sua obra Em Busca do Tempo Perdido, que influenciou muito Lins em sua exploração da memória, do tempo e da subjetividade. A preocupação com a reconstrução do passado e a investigação da consciência individual, características centrais em Proust, são temas que Lins também explora profundamente. Por fim, um autor que me é particularmente muito apreciado, que é William Faulkner, o grande representante da literatura estadunidense. William Faulkner, com sua estrutura narrativa fragmentada e seu foco na psique dos personagens, também foi uma influência marcante na obra de Lins. A forma como Faulkner constrói narrativas que desafiam a linearidade temporal e exploram a complexidade das relações humanas e da memória encontra eco nas obras de Osman Lins, em particular em A Valovara. Esses escritores, entre outros, ajudaram a moldar a visão literária de Osman Lins, fornecendo-lhe as ferramentas e a inspiração para criar uma obra profundamente original e inovadora na literatura brasileira. Osman Lins, além de ser um escritor de grande talento, também manteve relações significativas com outros escritores e intelectuais de sua época. Suas amizades literárias desempenharam um papel importante em sua vida e carreira, proporcionando trocas intelectuais e um ambiente de apoio mútuo em um período em que a literatura brasileira passava por intensas transformações. Aqui estão algumas amizades literárias mais notáveis de Lins. Novamente, a Clarice Spector. Ela foi uma das figuras mais próximas de Valência. Ambos compartilharam uma visão literária que explorava a profundidade da condição humana, a subjetividade e o mistério da existência, como eu já disse. A amizade entre eles era marcada por uma admiração mútuo pelo trabalho um do outro. Clarice e Osman compartilhavam preocupações estéticas e existenciais e seus encontros e trocas de correspondências foram fundamentais para ambos, especialmente durante os anos da repressão política no Brasil. também João Guimarães Rosa, embora de uma geração anterior, foi uma influência importante para os manlenses e alguém com quem ele mantinha uma relação de respeito e admiração. Embora não sejam conhecidos por amizade íntima, o trabalho de Lins foi certamente impactado pela revolução linguística e narrativa promovida por Rosa, como já dissemos acima. Antônio Cândido, um dos mais importantes críticos literários do Brasil, foi um admirador e defensor da obra de Osman Lins. Embora a relação deles fosse mais profissional, houve uma profunda afinidade intelectual. Cândido reconhecia a importância da obra de Lins no cenário literário brasileiro e frequentemente destacava a originalidade e a profundidade de sua escrita. Néida Pignon, uma das grandes escritoras brasileiras, também manteve uma relação de amizade e respeito com Osman Lins. Ambos compartilhavam o interesse pela experimentação narrativa e pela exploração da identidade brasileira através da literatura. A troca de ideias entre eles ajudou a moldar suas respectivas abordagens à escrita e ambos influenciaram mutuamente as suas respectivas trajetórias literárias. Haroldo de Campos, O poeta concretista e teórico literário era um contemporâneo de Lins com quem ele compartilhou discussões sobre a forma e a linguagem na literatura. Embora pertencentes a tradições literárias diferentes, Lins, mais ligado à prosa narrativa e Haroldo de Campos, ao concretismo e à poesia experimental, ambos estavam profundamente comprometidos com a inovação formal e a ruptura com as convenções literárias tradicionais. A amizade entre eles refletia uma troca de ideias sobre a função da linguagem e da forma da literatura. Ligia Fagundes Teles e Osman Lins, inclusive tem uma foto que eu deixei aí no vídeo de ambos, eram colegas de geração e compartilharam uma amizade marcada pelo respeito mútuo e pela admiração profissional. Ambos exploravam temas psicológicos e sociais em suas obras e essa afinidade intelectual os aproximou ao longo de suas carreiras. Ligia, como Osman, enfrentou o contexto repressivo da ditadura militar no Brasil e ambos se apoiaram mutuamente em suas resistências pessoais e literárias. Por fim, Érico Veríssimo, um dos grandes nomes da literatura brasileira do século XX, também era amigo e admirador de Osman Lins. Veríssimo era conhecido por sua generosidade com escritores mais jovens e por seu interesse em novas vozes da literatura brasileira. A amizade entre eles foi marcada por conversas e correspondências sobre a literatura, a política e a situação cultural do Brasil em uma época de profundas transformações. As amizades literárias de Osman Lins foram cruciais não apenas para o desenvolvimento de sua obra, mas também para a construção de um ambiente intelectual de apoio e colaboração em uma época difícil para a literatura brasileira, marcada pela censura e repressão da ditadura militar. Essas relações proporcionaram a Lins um espaço de troca e diálogo, onde ele pôde discutir ideias, receber feedbacks e compartilhar suas preocupações e descobertas literárias. Além disso, essas amizades ajudaram a consolidar a posição de Osman Lins como um dos grandes escritores de sua geração, pois ele era respeitado e admirado por seus pares, que reconheciam a importância de sua obra e a contribuição que ele trouxe para a literatura brasileira. As viagens de Osman Lins à Europa desempenharam um papel significativo em sua vida pessoal e carreira literária. Essas experiências não só expandiram seus horizontes culturais, como também o colocaram em contato com um círculo literário e intelectual de grande importância. Durante suas estadas na Europa, especialmente em Paris, ele pôde vivenciar diretamente o ambiente cultural europeu e estabelecer relações com escritores, críticos e intelectuais que influenciaram e enriqueceram sua obra. Osman Lins visitou a Europa em várias ocasiões ao longo de sua vida, mas uma das mais marcantes foi sua estadia em Paris, entre os anos de 1969 e 1970, onde ele se dedicou à escrita e à pesquisa. Paris, na época, era um importante centro intelectual e cultural, atraindo escritores e artistas de todo o mundo. Durante essa estadia, Lins esteve imerso no ambiente literário parisiense, frequentando livrarias, cafés e participando de eventos culturais. Paris era uma cidade que ressoava profundamente com suas aspirações literárias, sendo o lar de muitos dos escritores que ele admirava, como o Joyce, o James Joyce e Marcel Proust, que eu já mencionei agora há pouco, e que influenciaram tanto o seu trabalho. As viagens à Europa permitiram que Lins ampliasse sua rede de contatos e amizades no meio literário e acadêmico, estabelecendo relações com importantes figuras da literatura e da crítica. Por exemplo, Roger Batiste, sociólogo e antropólogo francês radicado no Brasil, foi uma das figuras intelectuais mais próximas de Ivan Lins. Embora Batiste já estivesse no Brasil há algum tempo, o encontro de Lins com ele em Paris reforçou sua amizade. Batiste, com seu profundo conhecimento da cultura brasileira e sua perspectiva internacional, foi uma influência intelectual importante para Lins, ajudando-o a refletir sobre a relação entre a cultura brasileira e o contexto europeu. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, embora não haja registros de uma amizade próxima entre eles, é sabido que Osman Lins teve algum contato com o casal durante sua estadia em Paris. Sartre e Beauvoir eram figuras centrais no cenário intelectual parisiense. E seu trabalho sobre o existencialismo, a liberdade e a condição humana, com as preocupações literárias e filosóficas de Lins, foram um material que não é desprezível como influência na obra de Osman Lins. O contato com esses pensadores ajudou a aprofundar suas relações sobre literatura como forma de resistência e expressão de liberdade. Durante suas viagens, Lins também manteve contato com outros escritores e intelectuais brasileiros que estavam na Europa naquele momento. Esses encontros fortaleceram sua conexão com a cena literária brasileira, mesmo estando no exterior. Ele participou de discussões e debates sobre o papel da literatura no contexto político e social do Brasil, especialmente durante os anos da repressão da ditadura militar. As experiências vividas por Lins na Europa, especialmente em Paris, como eu disse, tiveram um impacto profundo em sua obra. As viagens não apenas ampliaram seus horizontes culturais e literários, como também lhe proporcionaram um espaço de reflexão e criação que foi crucial para o desenvolvimento de suas obras mais maduras, como a Valovara. O contato com diferentes culturas, ideias e correntes literárias europeias ajudou Lins a refinar sua própria abordagem à escrita, incorporando elementos e diversas tradições literárias e filosóficas em sua obra. Ao mesmo tempo, sua experiência como brasileiro na Europa o levou a refletir sobre sua identidade e as particularidades da literatura brasileira em relação ao contexto global. Tento agora estabelecer alguns pontos de contato, de interseção, entre a obra de Lins e de alguns importantes escritores contemporâneos. Osman Lins e Ítalo Calvino são dois autores cujas obras, apesar de suas origens e contextos diferentes, oferecem interessante convergência de perspectivas literárias, particularmente no que diz respeito à exploração da metaficção, à construção do tempo e à relação entre o texto e o leitor. Ítalo Calvino é reconhecido por sua abordagem inovadora da metaficção, onde frequentemente quebra a quarta parede e explora a própria natureza da narrativa. Obras como Se um viajante numa noite de inverno e O castelo dos destinos cruzados exemplificam seu interesse em experimentar com a estrutura narrativa e a interioridade do leitor novos meios de expressão verbal e linguística. Osman Lins, por outro lado, também explora a metaficção e a fragmentação narrativa em seus romances como A Rainha dos Cárceres da Grécia e A Mulher no Espelho. Lins frequentemente usa a estrutura narrativa não linear e fragmentária para explorar temas como a identidade e a percepção da realidade. Ambos os autores, portanto, mostram uma afinidade por formas narrativas que desafiam as convenções tradicionais e exigem uma participação ativa do leitor na interpretação da obra. Calvino explora o conceito de tempo de maneira não linear e múltipla em obras como As Cidades Invisíveis e O Barão nas Árvores. Ele muitas vezes apresenta o tempo como uma construção literária flexível e manipulável, oferecendo ao leitor diferentes perspectivas sobre a passagem do tempo e a realidade. Osman Lins também joga com a ideia de tempo em suas obras, muitas vezes utilizando uma abordagem cíclica e espiralada. Em A Rainha dos Cáceres da Grécia, por exemplo, a narrativa se desenrola de forma que o tempo parece se desdobrar sobre si mesmo, refletindo as complexidades da memória e da experiência. Calvino frequentemente considera o papel do leitor como ativo e colaborativo na construção do significado da obra. Seus textos muitas vezes são desenhados para envolver o leitor em um jogo de construção de sentido e interpretação. Lins também engaja o leitor de maneira semelhante, especialmente em suas obras mais experimentais. Ele desafia o leitor a interagir com a narrativa de maneiras que vão além da leitura passiva, exigindo uma reflexão ativa sobre os temas e as estruturas apresentadas. Outro autor com o qual é possível traçarmos uma convergência com a obra de Osman Lins é o escritor estadunidense William Faulkner, principalmente no que diz respeito ao uso do tempo, a exploração da complexidade psicológica dos personagens e a estrutura narrativa. Faulkner é conhecido por sua abordagem inovadora do tempo. Em romances como O Som e a Fúria e Enquanto Agonizo, Faulkner utiliza uma narrativa não linear e fragmentada para refletir a complexidade da experiência humana e a subjetividade da memória. O tempo é muitas vezes apresentado de forma cíclica e distorcida, permitindo múltiplas perspectivas e camadas de interpretação. Em situação similar, Lins explora o tempo de maneiras não convencionais. Em obras como A Rainha dos Cárceres da Grécia, ele também emprega uma estrutura não linear e cíclica que desafia a percepção tradicional do tempo e reflete sobre a natureza da memória e da experiência pessoal. Faulkner é notoriamente conhecido por sua profunda exploração da psicologia de seus personagens, frequentemente apresentando seus conflitos internos e complexidades emocionais de maneira detalhada e multifacetada. Seus personagens muitas vezes lutam com questões de identidade, culpa e trauma, o que adiciona uma camada de profundidade às suas narrativas. Osman Lins também se dedica a explorar a psicologia de seus personagens, abordando temas como identidade, percepção e realidade de maneira complexa. Suas obras frequentemente envolvem introspecção profunda e uma análise das experiências e emoções dos personagens, criando um retrato multifacetado da psique humana. A estrutura narrativa de Faulkner é muitas vezes não convencional, utilizando múltiplos pontos de vista e fluxos de consciência para criar uma narrativa rica e complexa. Essa técnica permite uma exploração mais profunda dos temas e dos personagens, além de oferecer uma visão fragmentada e multifacetada da realidade. Osman Lins também adota estruturas narrativas experimentais como técnicas de fragmentação e multiplicação de perspectivas. Suas obras frequentemente desafiam as convenções narrativas tradicionais e incentivam a leitura ativa e interpretativa. Ambos autores abordam questões relacionadas à memória e identidade. Falkner explora o passado que influencia o presente e como as identidades são moldadas por experiências históricas e pessoais. Lins, por sua vez, investiga como a memória e a percepção moldam a identidade dos personagens e como o passado interage com o presente de maneiras complexas. Fiquei pensando também se seria possível estabelecermos um paralelo entre as obras da escritora italiana Elza Morante da qual me ocupei agora recentemente com a obra de Osman Lins e pensei que é possível estabelecer alguns pontos realmente de contato entre as duas obras. Ambos autores têm interesses e abordagens semelhantes em suas explorações literárias especialmente no que diz respeito à narrativa a complexidade psicológica e à representação da experiência humana. Elza Morante é conhecida por suas inovações na estrutura narrativa e a história ela adota uma abordagem que mistura o realismo com elementos de ficção e experimentação narrativa. A narrativa é entrelaçada com a história política e social da Itália mas também explora a experiência pessoal e subjetiva dos personagens. Osman Lins por sua vez também é um autor que experimenta com a estrutura narrativa em obras como A Rainha dos Cárceres da Grécia Lins utiliza uma narrativa não linear e fragmentada para refletir a complexidade da experiência humana e da memória sua abordagem frequentemente desafia as convenções tradicionais da narrativa semelhante à forma como Morante faz em seus trabalhos Morante explora profundamente a psicologia e a vida emocional de seus personagens em A História ela relata a vida de uma mulher durante a Segunda Guerra Mundial com uma riqueza de detalhes emocionais e uma análise profunda da psicologia dos personagens abordando temas como sofrimento resistência e esperança Lins também mergulha na psicologia de seus personagens explorando temas como identidade percepção e realidade suas obras frequentemente abordam a complexidade emocional dos personagens e suas experiências interiores refletindo uma preocupação semelhante com a profundidade psicológica ambos os autores tratam de temas relacionados à identidade e à existência humana Morante frequentemente explora como as circunstâncias históricas e sociais moldam a vida e a identidade de seus personagens refletindo sobre o indivíduo que é impactado por forças externas Lins aborda questões semelhantes mas com uma abordagem mais focada na experiência pessoal e na percepção individual seus personagens frequentemente enfrentam crises de identidade e são conformados com a complexidade de suas próprias existências explorando como a percepção e a memória influenciam a identidade Morante é amplamente influenciada pelo contexto histórico e social italiano especialmente em a história que se passa como eu já disse durante e após a segunda guerra mundial ela utiliza a narrativa para refletir sobre as condições sociais e políticas da sua época Lins menos focado em um contexto histórico específico também explora como o contexto social e cultural influenciam a vida dos personagens suas obras frequentemente refletem sobre questões universais de identidade e existência muitas vezes integrando elementos do contexto social brasileiro Osmã Lins e Helena Garro provenientes de contextos culturais e históricos diferentes Lins do Brasil e Garro do México compartilham algumas semelhanças notáveis em suas obras especialmente no que diz respeito ao uso da experimentação narrativa à crítica social e ao tratamento das relações entre memória história e opressão ambos os autores são conhecidos por sua experimentação formal e narrativa Osmã Lins em obras como a Valovara de 1973 utiliza estruturas complexas e inovadoras como o Palíndromo e o Labirinto para explorar temas profundos Helena Garro em Os Recordos de O Povenir de 1963 também utiliza uma narrativa não linear e elementos de realismo mágico para tecer uma história que mistura memória e ficção essa abordagem permite a ambos os autores explorar a subjetividade do tempo e da história criando um universo literário onde as fronteiras entre realidade e fantasia são fluidas tanto Lins como Garro utilizam suas obras para criticar as estruturas de poder e as injustiças sociais Lins em A Rainha dos Cárceres da Grécia de 1976 faz uma crítica velada ao regime militar brasileiro abordando temas como a censura e a repressão Garro por sua vez critica a sociedade mexicana e suas instituições patriarcais em diversas obras expondo a opressão das mulheres e das classes sociais mais baixas em Los Recuerdos del Povenir ela explora as consequências da revolução mexicana mostrando como as promessas de mudança se transformaram em novas formas de opressão A opressão e a busca por liberdade são temas centrais nas obras de ambos os escritores Lins frequentemente explora personagens que lutam contra as restrições impostas pela sociedade como é o caso da personagem Lisbela na peça de teatro Lisbela e o prisioneiro que anseia por liberdade em um mundo que a aprisiona em expectativas sociais Garro em Los Recuerdos del Povenir e outras obras aborda a opressão das mulheres e a luta por emancipação em uma sociedade dominada por normas patriarcais e por uma história oficial que silencia vozes dissidentes ambos os autores utilizam elementos fantásticos e metafóricos em suas narrativas para explorar as realidades mais profundas Lins por exemplo incorpora símbolos complexos e estruturas labirínticas em Avalovara para representar a busca pelo sentido da existência Garro com seu estilo associado ao realismo mágico utiliza o fantástico para questionar a realidade histórica e social como o faz no romance mais conhecido e mais importante talvez dessa autora mexicana Los Recuerdos del Poveni onde o tempo parece ser cíclico e os eventos se repetem de forma quase mítica A memória é um tema recorrente nas obras desses escritores funcionando como um meio de confrontar a história oficial e as identidades impostas em Avalovara Lins explora a ideia de que a memória pode ser um labirinto onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira complexa Garro em Los Recuerdos do Poveni utiliza a memória coletiva e individual para reconstruir uma história alternativa do México onde as vozes marginalizadas ganham espaço ambos os autores portanto utilizam a memória como um instrumento para questionar as narrativas hegemônicas e explorar a formação da identidade agradeço a você que me acompanhou até aqui espero que o vídeo tenha lhe trazido algumas informações instigantes sobre aspectos da vida e da obra desse grande escritor brasileiro que como eu disse no início do vídeo ainda pouco conhecido do grande público se gostou do vídeo dê o like por favor e faça comentários também ao mesmo os comentários são sempre muito bem-vindos um abraço a vocês e até a próxima a próxima a próxima